A CIDADE NO BRASIL De olhar nos olhos do que morre em suas mãos E ver no mar se debater o sofrimento E até sentir-se um vencedor nesse momento Não é possível que no fundo do seu peito Seu coração não tenha lágrimas guardadas Pra derramar sobre o vermelho derramado No azul das águas que você deixou manchadas Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles vivem em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Nos programas despertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relebraram o troféu em forma de arpão Como é possível que você tenha coragem De não deixar nascer a vida que se faz Em outra vida que sem ter lugar seguro Te pede a chance de existência no futuro Mudar seu rumo e procurar seus sentimentos Ainda é tempo de ouvir a voz dos ventos Numa canção que fala muito mais de amor Seus netos vão te perguntar em poucos anos Pelas baleias que cruzavam oceanos Que eles viam em velhos livros Ou nos filmes dos arquivos Dos programas despertinos de televisão O gosto amargo do silêncio em sua boca Vai te levar de volta ao mar e a fúria louca De uma cauda exposta aos ventos Em seus últimos momentos Relebrada no outro céu Em forma de arpão Não é possível Que você Suporte a barra Não é possível Não é possível Não é possível Eu quero ser sua canção Eu quero ser seu tom Eu quero ser seu tom Eu quero ser sua canção Eu quero chegar na sua boca Eu quero chegar na sua boca Ser o seu batom O sabonete que te alisa Embaixo do chuveiro A toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro E sei viver a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho Te fazer sorrir Quero estar na maciez Quero estar na maciez Do toque dos seus dedos Esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas Quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto Que o café completo A bebida preferida O prato predileto Eu como e bebo do melhor E não tenho hora certa De manhã, de tarde, à noite Não faço dieta Esse amor que alimenta Minha fantasia É meu sonho, minha festa É minha alegria A comida mais gostosa O perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que bebe O que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Sua vida A comida, a bebida Na justa medida O homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que come, o que bebe O que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Mas o homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor Com sua vida A comida que precisa E se apaixona por uma mulher E se apaixona por uma mulher E se apaixona por uma mulher Num grito Me ensinando tanto Do mundo E esses passos lentos De agora Caminhando sempre Comigo Já correram tanto Na vida Meu querido Meu velho Meu amigo Sua vida Sua vida Sua vida cheia De histórias E essas fugas Marcadas Pelo tempo Lembranças De antigas Vitórias Ou lágrimas choradas Ao vento Sua voz Macia Me acalma E me diz Muito mais Do que eu digo Me calando fundo Na alma Meu querido Meu velho Meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza Das coisas Da vida Seu sorriso Franco Me anima Seu conselho Certo Me ensina Vejo suas mãos E lhe digo Meu querido Meu velho Meu amigo Eu Olhando Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo Meu querido Meu velho Meu amigo Meu amigo Olhando Eu Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos Vejo seus... . Eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto